Limpa o terreiro, limpa o terreiro ar Limpa o terreiro, os pretos velhos vão baixar Limpa o terreiro, limpa o terreiro ar Limpa o terreiro, os pretos velhos vão baixar Ele vem pra trabalhar, ele vem pra curar Ele dá a sua bênção aos seus filhos perdoar Limpa o terreiro, os pretos velhos vão baixar Limpa o terreiro, limpa o terreiro ar Limpa o terreiro, limpa o terreiro ar Limpa o terreiro, os pretos velhos vão baixar Limpa o terreiro, limpa o terreiro ar Limpa o terreiro, os pretos velhos vão baixar Ele vem pra trabalhar, ele vem pra curar Ele dá a sua bênção aos seus filhos pelo ar E o velho é cantilheiro, o divino é de Oxalá É a bela do cruzeiro para as almas caminhar Oh, limão terreiro, ei, limão terreiro, ah Limão terreiro, os pedos velhos vão baixar Limão terreiro, ei, limão terreiro, ah Limão terreiro, os pedos velhos vão baixar Ele vem pra trabalhar, ele vem pra curar Ele dá a sua bênção aos seus filhos pelo ar E o velho é cantilheiro, o divino é de Oxalá É a bela do cruzeiro para as almas caminhar Ei, misifio, sabe a banda de quem tem fé e de quem não tem fé, ei, ei Limpa o terreiro, ei, limpa o terreiro, ah Limpa os terreiros, os pedos velhos vão baixar Limpa o terreiro, ei, limpa o terreiro, ah Limpa os terreiros, os pedos velhos vão baixar Limpa o terreiro, ei, limpa o terreiro, ah Limpa o terreiro, ei, limpa o terreiro, ah Limpa o terreiro, ei, limpa o terreiro, ah Limpa o terreiro, os pedos velhos vão baixar Limpa o terreiro, ei, limpa o terreiro, ah Vem pro terreiro, os pretos velhos vão baixar Ele vem pra trabalhar, ele vem pra curar Ele dá a sua bênção aos seus filhos que voar Vem pro velho é cantilheiro, os divinos de Oxalá É a bela do brudeiro para as almas caminhar Vem pro terreiro, vem pro terreiro, vem pro terreiro Os pretos velhos vão baixar, ele vem pro terreiro Vem pro terreiro, os pretos velhos vão baixar Ele vem pra trabalhar, ele vem pra curar Ele dá a sua bênção aos seus filhos que voar Vem pro terreiro, os divinos de Oxalá É a bela do brudeiro para as almas caminhar Ei, misifio, sabe a banda de quem tem fé e de quem não tem fé Ei, ei Limpa o terreiro, ei, limpa o terreiro a Limpa os terreiros, os pretos velhos vão baixar Limpa o terreiro, ei, limpa o terreiro a Limpa os terreiros, os pretos velhos vão baixar Limpa o terreiro, ei, limpa oם Legenda Adriana Zanotto